Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim